Para pegar as chaves, você vem aqui no seu e-mail marketing, e aí você clica aqui para abrir o menu, você vem em API Case. E aqui você pega a sua chave pública e a sua chave privada, ok? E aí você cola lá onde está pedido no seu site. Por hora é isso, espero ter ajudado.